O uso dos lasers na tricologia para a queda de cabelo, para as alopécias ou até mesmo após o transplante capilar. Qual seria o grande benefício? Então, existem vários tipos de lasers que podem ser utilizados para estimular o crescimento do cabelo. Então, existem os lasers de baixa potência, que inclusive tem modelos para serem utilizados em casa, como boné ou capacete de LED. E existem também os lasers mais potentes para serem realizados nos tratamentos em conjunto aqui na clínica. E aqui nós dispomos das duas melhores tecnologias, como o Gialux e o Bulge. Então, existem várias cores também de luzes que vão atuar em diferentes mecanismos, melhorando o crescimento capilar, a oxigenação e estimulando o crescimento do cabelo ou até mesmo diminuindo a proliferação de fungos, bactérias que causam, por exemplo, a foliculite e outras dermatites do couro cabeludo. Então, aqui nós dispomos de todas as tecnologias que vão fazer esse estímulo no couro cabeludo. Inclusive, também ajudar na penetração de medicações, como a radiofrequência microagulhada fracionada. Tudo isso para alcançar os melhores resultados para o tratamento da sua calvície. Se você deseja maiores informações sobre os lasers ou outros tratamentos da queda de cabelo, entre em contato com a nossa equipe. Nós estamos sempre à disposição. Tchau! 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 Tchau!